Depois de anos de pesquisa, surgiu o Depioro Sensitive. Em apenas 5 ou 6 meses, dependendo do tipo de pelo e pele de cada um, o Depioro Sensitive elimina definitivamente os pelos do corpo. O Depioro Sensitive faz parte de uma geração de produtos desenvolvidos para a remoção permanente de pelos, já experimentado nos Estados Unidos com enorme sucesso. Por isso, ele é totalmente seguro e natural.